Então é isso, vamos lá ler? Porque ele diz o seguinte, o título do relato então é Goim, coincidência? E ele diz assim, é um moço que nos conta. Eu estava assistindo alguns relatos e o que mais me impressionou foi o relato Somos Todos Goim. Fiquei perplexo, pois a minha infância foi muito parecida com a do rapaz do relato. E aí então vamos lá ao relato dele. Olá Ana, meu nome é fulano, tenho 27 anos. Eu estava assistindo alguns relatos, aí ele repete aqui, né? E o que mais me impressionou foi o relato Somos Todos Goim. Fiquei perplexo, pois a minha infância foi muito parecida com o relato. Vou contar desde o início. Então agora, infância. Eu nunca me divertia com as outras crianças. Eu achava tudo chato. Desenhos animados davam até sono. Nunca me faziam rir. Eu me sentia diferente. As outras crianças tinham medo de mim. Mais especificamente dos meus olhos. Tinham medo deles, pois eram verdes e profundos. Até hoje tenho dificuldades de olhar nos olhos das pessoas. E muitas vezes interpretam isso como desinteresse em conversar. Nunca tive um bom relacionamento em casa, principalmente com os meus pais. Eu sempre os questionava sobre tudo, até sobre o motivo de eu viver lá. As brigas eram constantes. Queriam que eu fosse normal. Uma criança igual às outras. Pois desde sempre eu compreendia as situações ao meu redor. Eu era maduro demais para a minha idade. Desde pequeno, eu sempre apanhei muito por conta de questionar tudo. Minha mãe não aceitava o fato de eu já ter uma visão diferente das coisas. E sempre me castigava na frente dos meus irmãos. Usavam eles como espelhos, modelos a serem seguidos. E eu fui crescendo na maior parte do tempo sozinho. E sendo castigado pelo meu jeito de ser. Depois dos sete anos de idade, algo mudou. Eu acordava de madrugada e via pessoas paradas na minha frente. Eu não sentia medo nem nada. Eu apenas olhava fixo para elas. Minha mãe percebeu que a luz do quarto estava sempre acesa. E me dava bronca. Pois eu dividia o quarto com mais dois irmãos. E ela dizia que eu iria acordá-los. Tentei explicar o que eu estava vendo. Mas ela nunca ligou muito para mim. Achou que fosse algum tipo de brincadeira de mau gosto. Passou um tempo e eu parei de ter visões aleatórias. Agora aparecia uma garotinha. Parecia ter a mesma idade que eu. Eu tentava conversar com ela bem baixinho para não acordar ninguém. Mas ela nunca respondia. Com dez anos comecei a ter muitos pesadelos. A garotinha de antes agora aparecia em sonhos. Ela havia mudado. Tinha cabelo preto e liso. Um pouco abaixo dos ombros. Olhos escuros. Vestido florido. Sempre sentada em uma cadeira. E me olhava fixamente. Qualquer direção que eu ia, ela me seguia com os olhos. Então eu travava. E não conseguia me mexer. Não conseguia me mexer. Não conseguia respirar ou acordar. Eu não conseguia escapar. Eu ficava preso. Tentei explicar aos meus pais sobre o que estava acontecendo. E sempre debochavam. Falavam que eu estava querendo chamar a atenção. Certa vez, todos de casa saíram para uma festa de família. Menos eu. Pois não me dava bem com as outras crianças. Era noite e eu estava sozinho. Comecei a ouvir barulhos vindos do quarto dos meus pais. Fui ver o que era. Chegando lá, não havia barulho algum. E eu pensei comigo mesmo. Será que alguém está tentando me assustar? E disse. Olha, não tem graça nenhuma. Para de fazer isso e sai daí. Ninguém respondeu. Voltei para o meu quarto e ouvi um riso infantil. Estava vindo do meu guarda-roupas. Pensei que era minha irmã pegando alguma peça. E conforme eu me aproximava, o riso aumentava, quase virando uma gargalhada. Abri o guarda-roupas. Não tinha ninguém. Pensei que estava ficando louco. Passaram algumas horas e a minha família chegou em casa. Óbvio que eu não contei nada. Quem acreditaria nessa história, né? Desde então, tudo piorou. Eu lembro nitidamente de todas as sensações. Sempre que eu sentia sono e bocejava, eu ouvia grunhidos, gritos. Mas eram gritos de desespero, de dor, de agonia. E no meio dos gritos, eu conseguia ouvir vozes dizendo que eu não tinha escolha ou escapatória. Enquanto bocejava. Bom, deixa eu só ver se eu vou mutar aqui pra mim pra eu não me escutar ali no fone. Os pesadelos agora mudaram e eram mais frequentes. A garotinha dos meus pesadelos não ficava mais sentada. Ela corria ao meu encontro, pegava o meu braço e me puxava forte. Seu semblante havia mudado também. A expressão em seu rosto era um sorriso medonho e maquiavélico. Às vezes chegava a gargalhar, ao passo que seus olhos se arregalavam. Olhos tão escuros que a pupila sumia. E eu só podia suplicar que ela me soltasse. Em alguns sonhos, eu conseguia me esconder dela. Mas não durava muito, pois ela sempre me encontrava. Ela me puxava tão forte que ao acordar eu sentia todas as dores. Não parecia ter sido apenas um sonho, sabe? Eu acordava exausto. Pior do que quando deitava pra dormir. Então tentava nunca dormir. Pois optava por ouvir vozes... Pois optava por ouvir vozes e... Ah, pois eu optava por ouvir vozes a ter pesadelos horripilantes com a tal garotinha. Que já não parecia tanto assim uma criança a mais. E foi assim até os 17 anos. Agora vem a proposta. Na adolescência as brigas eram constantes. Sempre me sentia um estranho comparado aos meus irmãos e a minha família. Eu chegava a pensar que eu era adotado. Ou que eu tinha nascido na família errada. Não era possível. Eu estava vivendo uma vida que não era minha. Era um inferno. Em novembro, final do ensino médio, tive outra das várias brigas com os meus pais. Essa foi a gota d'água. Eu estava furioso. Saí de casa para ir à escola. E no caminho só pensava em como sair de casa e como eu resolveria os meus problemas. Enfim, em frente à escola, ouvindo música no celular, alguém me cutuca e pergunta as horas. Eu tirei os fones e olhei para ver quem é que estava perguntando. E era uma mulher. De mais ou menos uns 35, 40 anos de idade. Ela era muito bem vestida, cabelo em um tom de loiro e curto. Tinha uma voz firme e sutil. Parecia ser bem determinada. Ela então começou a puxar conversa. Seu nome era Fulana. Ela não falou que os nomes estão trocados? Falou? Não sei. Fulana. Seu nome era Fulana. Perguntou onde eu morava. Se era perto, se a cidade era boa, etc. E ela parou de falar e ficou me olhando. Disse que eu parecia muito com um filho dela. Disse também que o filho havia falecido há uns 3 anos em um acidente de carro. Então ela começou a me olhar diferente. Um olhar de nostalgia, como se estivesse vendo alguém conhecido, sabe? Durante a conversa, ela falou que trabalhava viajando o Brasil por uma multinacional. E estava em São Paulo para rever uma amiga e ver como estava a reforma da sua casa. A conversa durou mais ou menos uns 30 minutos. Até que ela me fez uma proposta. Disse assim. Eu sou uma pessoa muito sozinha. E poderia te dar de tudo. Um futuro, uma boa faculdade, uma boa casa. Coisas que você não teria como se arrepender. Eu sei que é repentino e pode soar estranho. Mas quer ser o meu filho? Pessoa louca, gente. Na mesma hora eu pensei. Será que o meu pedido foi realizado? Eu fiquei perplexo com tudo isso. Era muita coincidência. Pensei tanto em fugir e agora a solução estava ali? Lambendo a minha mão? Eu não respondi. A moça então voltou a falar. Disse assim. Vejo que está pensando muito. Se for te deixar mais calmo, posso falar com seus pais. Você continuaria vendo eles, mas se mudaria da sua família para morar comigo. Bom, se você aceitar a proposta, apareça aqui amanhã, nesse mesmo horário. Estaria aguardando você. Oh, oh. Ela foi indo embora ao passo que meus colegas de classe chegavam e perguntaram quem era essa moça, enquanto eu só conseguia pensar na tal proposta. Intrigados, um dos colegas disse. Cara, ela estava indo embora. Cara, ela estava indo embora, mas não parava de te olhar. Ele disse assustado. Eu os ignorei, continuava com a cabeça longe. Afinal, era uma ótima proposta. Passei o dia inteiro pensando no ocorrido e em como seria o meu futuro. Como eu teria uma vida diferente e digna. Eu não sabia se a moça dizia a verdade também. Eu nem consegui dormir. Eu estava prestes a aceitar a tal proposta. Eu queria muito ir ao encontro dela. E quase fui. Mas de tanto pensar, também cogitei a ideia de que poderia acontecer coisas ruins. Eu nem conhecia essa mulher. Fiquei com receio dela ser algum tipo de psicopata, sei lá. Se ela tivesse aparecido uns três anos atrás, talvez eu tivesse ido. Parei de sonhar com a garotinha. O homem de terno branco. Chapéu de lado, meu namorado. Brincadeira. O homem de terno branco. Minha vida estava normal dentro do possível. Ainda com as brigas constantes dos meus pais. Aos 24 anos agora, voltei a ter pesadelos, seguido de paralisia do sono. Sensação horrível. Sonhava com um homem de terno branco. Ele era alto, usava chapéu branco, barba aparada, cabelo liso e olhos verdes. Tão verdes que, quando eu olhava fixamente, pareciam ser amarelos. Em um dos pesadelos, eu estava amarrado em uma cadeira dentro de um galpão. Olhava ao redor e tinha outras pessoas amarradas também. Todos eram jovens, como eu. O homem de terno branco abre a porta e entra no galpão. Ele vai passando e observando o rosto de cada um. Quando chegou na minha frente, ele parou e ficou me encarando por uns dois minutos. Parecia uma eternidade. E perguntou com uma voz grossa e um pouco rouca. Você é descartável? E eu disse que não. E ele sorriu. Um sorriso familiar? Como o da garotinha de tempos atrás. Em seguida, ele tocou a minha nuca e a cadeira onde eu me sentava caiu no chão. E eu acordei suando frio. Esse foi o primeiro sonho com ele. Até hoje sonhando com um homem de terno branco. E acho que continuo até hoje sonhando com um homem de terno branco. Agora, ao invés de me encarar, ele apenas sorria. Ele apenas sorri. Aquele tipo de sorriso sinistro com olhos amarelados. E eu sempre travo. Eu não consigo me mexer. Eu não consigo fazer nada. Eu fico imóvel. Ana, esse é o meu relato. Decidi compartilhar, pois me identifiquei em partes com o relato dos Goim. Eu gravei o significado de Goim. Que é gado humano. Como o homem de terno branco questionava se eu era descartável? Pra mim é a mesma coisa. Estava a juntar os fatos e essa era a minha dúvida, sabe? Será que eu estava predestinado a servir alguém ou alguma coisa? Será que a minha vida seria diferente se eu tivesse aceitado? Pois tive muitas ofertas de boa vida. E nunca consegui aceitar nada de ninguém. E esse é o relato. Só que esse daqui, o do Somos Todos Goim, o cara continua. Ele vai, aceita e continua e começa a trabalhar lá. É a história que o cara conta. Agora, ele interrompeu. Ele não aceitou os convites. Ele tem 27 anos. Mas ele não aceitou. Ele pensou mais um pouco. Agora, predestinado, sonho. Eu não sei, gente. Essas coisas são muito estranhas pra mim. Não sei, mas... Será que tem uma galera por aí que é meio caçada e recrutada pra ser um desses? Eu nem lembro direito os detalhes do Somos Todos Goim, gente. É muito longo, então eu não lembro muitos detalhes, mas... Você lembra? Você vai ler o Proibidão que vai ter muito a ver. Eu ainda não coloquei. O Proibidão de Terça tem a ver com Somos Todos Goim também? Não leu, mas chama Sou o Filho de Caim. Cara, bate muito. Eu estou segurado. Mas você vai ler. Terça agora? Pode ser. Mas é que ele é muito pesado. Eu sei como você é meio... É muito pesado? Não, não tem nada assim de... Mas eu estou dando uma segurada. Mas você vai, na hora, relacionar tudo isso de que você está falando. Ixi. Ei, nada, povo. Eu fico lendo os negócios aqui e eu falo, meu Deus, essas troças existem. E olha, eu sei de uma história também. Que eu preciso contar. Não dá pra eu contar, porque foi outra pessoa que me contou. Eu não lembro. Precisaria que essa outra pessoa me escrevesse. Mas... Tem as coisas. Tem as coisas que acontecem, sim. Viu? Pra vocês que duvidam, acho que é só... Olha, os troços... É... O buraco é bem embaixo, galera. Bom, deixa eu dar um beijo aqui pra vocês. Mais... Tchau.